Smile Drama Beat Consulam E nada me faltará Consulam Eu nasci na cidade do Dondo num tempo em que era tudo bonito Meu pai trabalhava na ECA e já tinha um belo cubico Ainda consigo lembrar esse meu pensamento do inferruja Minha mãe lá no Rio quase lá tentando a vara roupa suja E eu a chorar cheio de ranho porque levaram meu pai na rusga Tiros daqui, tiros dali, bombas daqui, bombas dali Destruíram a nossa casa e assim ficámos sem onde ir Em seguida ela me põe nas costas com uma metade de pão Caminhava de mata a mata e sempre com terço na mão E de repente uma carrinha de um senhor de bom coração Que nos levou até Luanda debaixo dos sacos de carvão Mas a história não termina aí Ganado com a tela ainda Lavava a roupa do vizinho só pra poder me ver sorrir E num dia cá um seis troncos Minha mãe também foi queimada no comboio do Zéza do Itô Hoje tirei órfã de pai e mãe e sou o melhor filho das ruas E pra dar mais raiva na banda, no cor agora trouxe alguém Melhor do que o filho do Zua Vejo que a guerra me levou Vejo que a guerra me levou Olho que a vida me tornou Olho que a vida me tornou Eles sentem inveja do meu flow E quem me ensinou a viver foi a vida Os meus cadernos estão passados por toda lágrima nela escrita Um homem tem que ter vergonha Balotel só me pergunta Mas será que o morto também sonha? Meteram muralha passei Barriga vacia apertei Contra todos e tudo lutei 2008 finalizei Esses putos não sabem nada Vivem mentiras de verdade E a única coisa que sabem é que é o verso da humanidade Se investigar estarás conta Que essa história que você estuda Teu próprio governo é quem monta Eles se incomodam com a luz Muitos espanjaram sorrisos Quando me viram a carregar cruz Outros até criaram mundos Onde nem tem padre nem Jesus Stop stop Ninguém se mexe I am a te best Black Se te mandaram Se enganaste Flota outro mundo Extra terrestre Boto todos um por um Beste O tom sabe vai me dar mal E se tentarem mexer com esse puto Não sou campeão porque venci Sou campeão porque ainda luto E isso fica pra todos os weikers E quem tu manda agora a cidade É o ink Que feio tu me segue Por isso meus fãs vamos Tu ande-lo, tu ande-lo Tu ande-lo, tu ande-lo Tu ande-la, tu ande-la Tu ande-lo, tu ande-lo Pá buí da mal Pá buí da mal Pá buí da mal Pá buí da mal Agora sabes meu princípio Calcula agora o meu fim Reira Daqui é o pôsula Deus no comando, o resto é nébias